Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da fila. Aqui vocês encontram tênis, roupas e acessórios originais da marca com bons descontos. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E eu encontrei aqui o modelo do Fila Ray Tracer saindo por R$ 399,99 mais 30% de desconto. Se liga nesse modelinho do Fila Walkmont saindo por R$ 349,99 mais 30% de desconto. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E aí fica por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo. Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E aí Tchau, tchau. Aqui vocês também encontram boas opções para treino e corrida. Tchau, tchau. 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 Aqui do lado feminino vocês também encontram boas opções para mulherada. Tchau. 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 Tchau.